Uma forma muito prática de ter acesso a uma carteira diversificada é investindo em um ETF. Um Exchange Traded Fund é uma espécie de fundo de investimento que tem como referência um índice, como o Ibovespa ou o S&P 500. Veja agora o passo a passo para investir nos melhores ETFs do momento com a ajuda dos nossos experts. Primeiro, acesse sua conta gratuita pelo aplicativo da Toro. Entre na nossa área de bolsa através do menu. Confira nosso filtro com os melhores ETFs para investir hoje, selecionados pelos nossos especialistas. Escolha um ETF e clique em Investir para definir o valor a ser aplicado. Para investir com corretagem zero, selecione a opção Manual. Para finalizar, revise todos os detalhes e confirme seu investimento. Pronto! Agora é só acompanhar o desempenho dos seus ETFs em Meus Investimentos. Comece grátis agora mesmo e bons investimentos para você!